Fala rapaziada! Começou mais um vídeo top aqui no canal, eu sou o Duby e, mano, estamos aqui na área 011 Autódromo de Ter Lagos. Está tendo arrancada e a gente vai gravar alguns projetos para vocês, isso aqui é o primeiro vídeo, vai ter vídeo da arrancada, vai ter vídeo dos carros, vai ter vídeo de um monte de coisas diferentes. Hoje a gente vai gravar uma 235 que está ali, muito bonita, automaticamente é forte porque a gente está falando de uma BMD, tração traseira. Eu já vi que tem umas maldadezinhas lá, de estética está bonita também. A gente vai gravar para vocês, vamos falar com o dono depois a gente vai lá para a corrida para poder gravar a velocidade, gravar o tempo dele, gravar a reação, poder gravar a saída, rompo, tudo que todo mundo gosta de carro, gosta. E olha, o que está tendo aqui? Hoje o dia está sério. Meta de mil likes e se você quer ganhar um carro de graça, de graça mesmo, um monte de coisa que tem que fazer, e esse aqui lá é simples, rápido e fácil, primeiro link na descrição, tamo junto e bora para o vídeo. Qual o seu nome? Marcelo. Que carro que é esse aqui? É uma M235, 2015. E o que tem preparado nela? Ela tem uma turbina Puri 2 e WMI, mais nitro e mais bomba de alta, mais algumas besteirinhas aí que foi. Certo, entendeu? Tem quantos cavalos? Foi medido aproximadamente aí 500 cavalos. 500 cavalos? Onde você mediu? No Alex, no automotivo, que é o que fez o carro, é o mestre desses carros. Boa, animal. O que você espera hoje da reação aqui na área 011? Eu já andei outras vezes, eu virei perto de 8 segundos, a categoria que eu andei é 8 segundos. Hoje a gente veio melhor preparado aí com um pneuzinho aí, eu espero virar um pouco mais baixo, uns 7,8 aí eu estou feliz. Bom, o tempo hoje está cooperando, né? Está cooperando. Bom, então bora passar esse carro na pista aí? Vamos ver. Valeu, obrigado hein, chefe. Boa sorte. Rapaziada, estamos aqui com a BMW Nitro, queria mostrar para vocês alguns detalhes antes da gente começar a corrida. Aerofólio de carbono, só que eu não sei se é de carbono ou se está em vez de entrar. Aqui embaixo, ó, também está carbono. Só que sai com certeza de novo também, com a dupla de escapamento. Para mim, essa é uma das BMW Nitros que tem, mano. O design dela ficou muito louco, ela não tem a LED. Está com 0888 na traseira. Mano, eu estou vendo o freio. Esse freio na minha cadeira acho que ia dar bom. Sabe o que falta é essa cor nesse carro? Uma cor diferente, mano. Esse carro numa... sei lá, num roxo que eu gosto pra caralho, tipo, piquei grandão. Agora, olha o freio da frente. Não faço ideia de que tamanho que seja, cara. 3, 4, 5, eu não sei. Que aerofólio é esse? Bom, segundo o Barbera, aerofólio dezenove. Ele está acusado de van e Okohama. Bora. Esse carro, tração traseira, nitro. O cara deve conhecer de arrancada, porque ele montou o carro bem pra arrancada, com detalhes de quem já sabe correr a arrancada. Ó, a frente também, ó, tem o split de carbono. Só que essa não parece ser carbono, não parece ser envelopado não. Tá com brilho bem de carbono. Bora. Por dentro. Vamos mostrar por dentro o carro lá. O volante tá bem no estilo da CB Custom, não sei se foi ele que montou. Mas tá bem padrão com o que ele faz, de resta original. E cara, quem não quer uma BMW nitro dando rolê, parceiro? Sabe que eu tô ansioso pra ver esse carro na pista, velho. Aqui ó, vai ter o Drakin também, vai correr, Claudio. Bom, é isso aí, rapaziada. Bora, bora colocar 2, 3, 5 nitro na pista. Agora vai, rapaziada. Cê tá louco, esse carro tá lindo demais, 500 cv no nitro, velho. Se esse vídeo não for compartilhado mil vezes, mano, vou fazer o story da galera aqui no Instagram. E aí, rapaziada. 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 A BMW saiu atrás, mas mano, entrou dentro do quarto, esquece. O meu Jetta, 260 cavalos, como eu não consigo dar launch control, eu faço 10 segundos aqui. O cara fez 8, com tração traseira, maravilhoso. O piloto tá bem e o carro tá muito bem montado, vamos pra próxima corrida dele, que eu tô ansioso. Rapaziada, a BMW já vai parar de acelerar. Mas agora vai ficar pra vocês aqui um monte de acelerio pesado, galera. Então, brigadão, vou fazer com muito amor e carinho pra vocês aí. Então, se liga só. Rapaziada, o embordadão levou, vai 4x4, todo preparado. O Drone Vezinho, vamos parainer ave, vamos lá. A vontade de acelerar me o meu joven poder. Tripo, quebra! Se liga. Acela se liga. Tchimei. Estrela. E aí E aí E aí E aí E aí Aaaaaaah! Para! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL